Me permite? Gente, estamos aqui diretamente de Lisboa, Portugal, sendo recebidos. Eu como vim de Lisboa, muito obrigado, gente, pelo carinho. E para a gente fazer uma cena direita na situação atualmente, que é um telecom, uma mão do aparelho celular, acenda aquela luzinha do aparelho celular para a gente fazer uma cena direita aqui na minha pulada. Uma pressão maravilhosa do nosso livro do Santos, que está completando o aniversário hoje. Parabéns ao Santos, gente! Uh! 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 Eu posso sentir você e até prefiro escolher Essa sensibilidade subintentida Como uma ideia que existe na cabeça não Tem a menor obrigação de acontecer Eu faço tanto que diz Eu faço tanto que diz Será que está o bem A beleza mesmo em teu lugar É uma ideia que existe na cabeça não É uma ideia que existe na cabeça não Tem a menor prevenção de acontecer Pode até Pode até Aparecer na cabeça não Pois que seja pra que Pois que seja pra que A questão não A minha vida Eu faço tanto que Eu faço tanto que Ninguém precisa saber E meu futuro Eu conto de você que até perdi o ensino Mas se senta, se entendi Uma ideia que existe na cabeça Tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer pragueça Pois que seja pragueça Alegria que dá Esmaiça em dizer Santo ou nada diz Cabe a mim só diz Eu vou sobreviver Eu venho, eu venho Virei com essa cruz Eu venho, eu venho Virei com essa cruz Virei com essa cruz Virei com essa cruz Virei com essa cruz